Um dos movimentos mais importantes que a gente tem que fazer na resina é um movimento de base da espátula e o teu punho movimentando. Se você trabalhar a base da espátula e o teu punho movimentando a camada, você nota que a superfície vai ficando super lisa, sem mesmo usar o pincel. Só que um dos movimentos mais usados é o contrário, é a gente movimentar o dedo e a ponta. Nota que eu vou fazer o movimento errado agora. Eu vou movimentar o meu dedo e a ponta, que é o que acontece. O que está acontecendo com a superfície da resina? Toda marcada. Isso pode aumentar o número de incorporação de bolhas. Se for na última camada pode ficar difícil de você polir. Então a gente tem que trabalhar o punho. E aí eu venho aplicando aqui essa camada. Essa camada de resina de dentina, no caso, depende muito da opacidade que você vai fazer o dente. Se você vai colocar mais ou menos dessa camada. Quando eu espalho essa resina, eu já pego esse instrumento aqui, cadê a câmera? Aqui, que é a aplica twist, também da LM. E aí eu venho cortando ela aqui para a remoção dos excessos. Se eu tirar da câmera aí, vocês me avisam aí? Por favor. Vou afinar um pouquinho aqui. Em boca vai estar com isolamento absoluto. Ou quem gosta de trabalhar com fio retrator também vai funcionar. Tem várias maneiras da gente fazer. Uma coisa importante da gente fazer, de trabalhar, é criar a morfologia interna já do dente. Então, quando eu estou trabalhando num dente mais quadrado, por exemplo, eu vou tentar direcionar minha dentina numa forma mais quadrada, num dente mais triangular, triangular, redondo, redondo. Eu não posso mudar o design da dentina para o esmalte. A reflexão de luz vai ser guiada pela dentina. Não vai ser pelo esmalte. O esmalte só vai modular a luminosidade. Então, a gente tem que trabalhar essa manipulação. Uma outra coisa importante, pessoal, é a inclinação da camada de dentina na borda incisal quando a gente estiver fazendo a estratificação. Nota que eu estou puxando o excesso aqui para a incisal e eu estou cortando esse excesso. Beleza? Se eu for desenhar o mamelo, por exemplo, eu tenho que tentar terminar ele aqui quase em zero. Não sei se dá para ver aí. E aí eu venho finalizando ele aqui. Então, eu desci a dentina, deixei um leve espaço do bordo incisal e um erro muito frequente, que eu já cometi muito, é deixar essa ponta do mamelo mais convexa. E aí, quando eu venho e cubro com esmalte, eu percebo que não tem espaço para o esmalte. Não acontece isso? E aí, às vezes, na hora do desespero, você está com o paciente na cadeira, você põe mais esmalte e projeta o dente para fora. Vestibulariza um pouquinho. Que pode acontecer dois erros. Se você for reduzir no acabamento, vai expor a dentina. Se você não reduziu, o dente fica para fora. Então, você vai trabalhar essa inclinação de mais ou menos 45 graus aqui, levemente menos 45, do bordo incisal, vai medir a sua espessura. Porque se você fizer essa inclinação aqui, que eu estou com ela inclinada aqui, e raspar ela de lado, e ela tocar na dentina, é porque tem excesso. Então, quando eu aplico essa camada aqui, e manipulo a espátula sem tocar na dentina, quer dizer que eu tenho o espaço perfeito para fazer o que com o meu esmalte? Cobrir com o bordo incisal bem delicado. Não vai ficar aquela dentina gordinha. Definir toda a forma e o volume, eu troco de instrumento aí. Vou voltar aquilo lá. Essa angulação aqui. Tudo bem? Essa inclinação aqui. Que aí não toca ali. Definir isso. Se eu for criar mamelo, enfim, esse dente tem três lóbulos, certo? Eu faço com essa espátula fina, que é tipo uma sonda, dois cortes. Esses cortes vão ser curtos e profundos. Não é um corte do meio do dente, é um corte curtinho e profundo. Chega a bater na palatina. Pode bater na palatina e abrir. Aí, eu trabalho alguns movimentos. Se eu quiser criar um prolongamento dentinário, um prolongamento de dentina, a partir desse mamelo, que ele fique mais longo, e toque na camada, no bordo incisal, eu vou fazer um movimento de tracionamento de dentro do dente para fora. Então, olha o movimento que eu faço aqui. Com a espátula bem deitada, eu venho aqui. Dá para ver aí? Sim ou não? Dá para ver. Show. E eu consigo alongar esse prolongamento de dentina. Beleza? Se eu quisesse recuar, por exemplo, é só inverter o movimento. Ao invés de você raspar de dentro para fora, você faz de fora para dentro e você encurtaria eles. Aqui não é o caso. O ideal seria ele estar um pouquinho mais longo. Outra informação importante. Se eu tiver textura na face vestibular do meu design, do meu enceramento, do meu projeto, a gente já guia essa textura na dentina. A gente não deixa a dentina lisa, plana, que fica bonita, né? Não. A gente vai criar concavidade, sulcos de desenvolvimento na dentina. Então, eu venho aqui, tudo bem? E eu crio essas concavidades na dentina. Dá para ver aí, né? Por uma sombrinha aí, né? Essa característica, uma vez um amigo meu falou assim, porra, isso é frescura. Cara, dá uma diferença na profundidade da sua faceta. Vai ter uma profundidade um pouco mais natural. Isso se tiver textura. Se o seu projeto é um dente mais liso e plano, f***-se a textura. Não faz nada de textura, polimeriza, deixa liso e põe o esmalte para você não perder tempo. Mas, muitas vezes, a gente tem que fazer. Então, vamos supor que eu finalizei aqui esse esmalte, essa camada de dentina, desculpa. perfil está fino, tal, blá, blá, blá. A gente vai fotoativar, eu vou aplicar o esmalte para a gente entrar na fase de acabamento. Mas, Vamos supor. Obrigado.